O que eu sou pra muito além do que as pessoas me rotulam é ser uma pessoa que sou poderosa, mas não poderosa sobre os outros. Eu sou poderosa sobre mim mesma. Eu sei quem eu sou, eu sei a que eu vim e eu sei que eu não só posso, como consigo, ser e estar aonde eu quiser. Colocando no centro, no foco, quem por muitas vezes está à margem. E isso é muito incrível. Sou amiga, apaixonada pela minha vida e apaixonada pelo meu trabalho. Eu precisei quebrar algumas barreiras até dentro de mim pra entender quem eu era e por que eu estava me sentindo presa. O meu visual, a minha arte, que eu é mano e que eu quero que ela é mana, eu quero que ela atinja, eu quero que ela enche de cor os ambientes, os lugares, ela é a minha fala, ela é a minha existência. A partir do momento que eu percebi que eu poderia ser eu e poderia ser livre, entendi quem eu realmente era, acho que foi a partir daí que eu comecei a ser feliz. Não desista, continue em frente, terão muitas barreiras. Se as portas não se abrirem, a gente entra pela janela. Eu acho que a trilha I am what I am representa literalmente o que toda e qualquer pessoa devia genuinamente ser, quem elas são. Acho que a gente o tempo todo se pensa muito em ser o que os outros querem que a gente seja. E esquece de ser quem a gente quer que a gente seja. E no final do dia, a gente sempre vai ser a nossa melhor versão da gente mesmo. Beba com moderação.